O Mãe O Mãe O Mãe Me explica, me ensina, me diz O que é feminina, não é no cabelo ou não tem bom no olhar É ser menina por todo lugar Então me ilumina, me diz Como é que termina, termina na hora de recomeçar Dobro uma esquina no mesmo lugar Costura o fio da vida só pra poder cortar Depois Se larga no mundo pra nunca mais voltar O Mãe Me explica, me ensina, me diz O que é feminina, não é no cabelo ou não tem bom no olhar É ser menina por todo lugar O Mãe Então me ilumina, me diz Como é que termina, termina na hora de recomeçar Dobro uma esquina no mesmo lugar, prepara E bota na mesa com todo paladar Depois Acende outro fogo, deixa tudo queimar O Mãe Me explica, me ensina, me diz O que é feminina, não é no cabelo ou não tem bom no olhar É ser menina por todo lugar Então me ilumina, me diz Como é que termina, termina na hora de recomeçar Dobro uma esquina no mesmo lugar Dobro uma esquina no mesmo lugar Estou o fio da vida só pra poder cortar Depois Se larga no mundo pra nunca mais voltar O Mãe Me explica, me ensina, me diz O que é feminina, não é no cabelo ou não tem bom no olhar É ser menina por todo lugar Oh mãe, então me ilumina Me diz como é que termina Termina na hora de recomeçar Dobro uma esquina no mesmo lugar Prepara e bota na mesa com todo o paladar Depois, acende outro fogo Deixa tudo queimar Oh mãe, me explica, me ensina Me diz o que é feminina Não é no cabelo, não tem cor no olhar Ser menina por todo lugar Me ilumina, me diz Como é que termina Termina na hora de recomeçar Dobro uma esquina no mesmo lugar E esse mistério estará sempre lá Feminina, menina, no mesmo lugar Mistério estará sempre lá Feminina, menina, no mesmo lugar Feminina, no mesmo lugar Tchau, 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 tchau Amém. 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 Amém.